É, você curte assim, consegue curtir o momento? Sim, o pessoal, até eu fiquei sabendo, né, nem sabia que tinha disso, porque as pessoas que eu atendo às vezes falam, né, que as meninas pedem foto e tal, eu não... Ah, pra ver como é que eu quero antes? É, pra ver quem que é a pessoa, pra ver isso, eu atendo alguns caras que são gordinhos, né, e infelizmente tem menina que não atende gordinha. Ai, gente, que uó, eu juro. Eles falam, um falou até que uma menina sentou de costas e daí começou, colocou uma música altíssima, assim, tipo, é, eu fico chocada também com os atendimentos que eu fico escutando, assim, de cada coisa. Então, eles confessam, tipo, desabafam muito disso com você também, das meninas que atenderam eles mal. Sim, falam. Eu adoro ficar sabendo, né, das histórias, dos fakes que eles caem, eu fico, eu fico ali. Tem fake também? Não, conta mais. Tem. Como assim? Eles chegam no... Tipo, a foto é alguma coisa? Sim. Chegam lá, tem fake meu aí espalhado. Tem cara que já saiu com o fake seu? Tipo, foi porque a foto era sua, chegou lá? Não, não fiquei sabendo de terem saído. Já me avisaram, assim, olha, tem fake seu, tem gente usando suas fotos, mas aí não saiu. Não fiquei sabendo ainda. Mas até no, em Belo Horizonte, teve um caso do cara do Tinder, que tinha um fake meu no Tinder. E aí ele... foi engraçado, porque a minha memória é ruim e eu já dei pra muito cara, né? Então, quando eu tava lá fazendo temporada, esse carinha marcou comigo e tal, não falou nada pelo WhatsApp. E aí eu fui com ele, né? Chegando no motel, beleza. Ele virou pra mim e falou, você já me deu muito... Não, ele falou que tinha alguma coisa pra falar, daí eu já ansiosa, né? Aí ele falou, você já me deu muito bom dia, eu. E eu? Aí eu fiquei pensando, gente, será que é algum cara que eu dei na balada aí que eu não lembro? Porque não é possível, né? Aí ele foi e falou que era um fake, que ficava conversando com ele, mandava meus vídeos, os vídeos do Twitter. Mandava bom dia pra ele, mandava um videozinho meu. E aí, inclusive, a gente terminou o atendimento, ele até tirou uma foto comigo e mandou pro fake. Não! Falou, olha eu aqui com você. E aí, qual era o intuito desse fake? Tipo assim, ele ficava só perdendo o tempo das pessoas, assim? Olha, realmente, eu acho que... Ele cobrava alguma coisa? Já, eu já tive... Não, não vendia. Eu já tive duas situações de conversar. Desse do Tinder, eu chamei, né? E pedi pra tirar as fotos e tal. Fui bem, fui educada. Falei, ó, você tem 24 horas pra você tirar isso aí. Escolhi esse perfil. A pessoa, eu juro, eu juro que a pessoa falou isso. É, eu queria ter a atenção que você tem. Eu falei, poxa, cara. A atenção que eu tenho é o quê? Receber foto de pausa? É tudo isso que tu gosta, né? E aí, a pessoa falou isso. Que queria... Olha, sinceramente, já vi de tudo. Então, que seja homem ou, sei lá, quem for só querendo receber nudes de outros caras. Eu não duvido muito, não. Não... Ah, mas sabe que eu tenho uma série que eu vou... Eu não vou falar o nome da série, porque senão eu vou estar dando um spoiler. Mentira, porque eu não lembro mesmo. Mas os dois. Mas acontece isso. É uma senhora que ela se passa por um cara que é bonitão, não sei o que e tal. E justamente aí o marido dela acaba descobrindo. E ele fica confuso, porque fica pensando por que você... Ela começa a conversar. Ela entra nesses APPs, assim, no Tinder, e começa a conversar com as mulheres como se fosse esse cara. E aí, no começo, o marido dela questiona, né? Ah, mas o que está acontecendo aqui? Você gosta de outras mulheres? E ela disse, não, eu só queria, por um momento, ter a atenção que ele tem. Por ele ser bonito e ser bem visto e tal. Ela ficava ali pirando o dia inteiro, conversando. E ela chegava a usar uma coisa para mudar a voz dela. Para conversar através de áudio com as mulheres. E, tipo, aí mostrava a cara dela, ela tendo um prazer, assim, naquilo, sabe? Porque ela estava tendo uma atenção que ela não tinha na vida dela. E, tipo, que doido, né? Mas, é, esse caso aí, foi isso que a pessoa me falou. E realmente excluiu tudo. E teve o Instagram, né? No Instagram já tem um monte de fakes, eu já estou até cansada, já. Um outro Instagram, ele não estava vendendo meus vídeos, pelo menos. Só estava usando minhas fotos. E aí, eles colocam cada coisa, tipo, cristã, na bio, assim, sabe? Ah, é cada uma. E aí, ela, ela, essa pessoa pegou e falou, né? Falou com uma amiga. Eles ficam, inclusive, além deles pegarem minhas fotos, eles ficam seguindo as pessoas que me seguem. Burro, né? É meio, tipo... Isso aconteceu comigo já, também. E aí, ficou... A pessoa cria um fake meu e vai lá me seguir. É óbvio que eu vou ver que está usando a minha foto, que está usando um outro nome. E vou denunciar. Aí, só que chamou as meninas, né? E as meninas dando corda. Aí, uma menina me chamou, né? Uma seguidora me chamou e falou assim... Eu cheguei a mandar até fotos do meu silicone. E aí, eu fui e falei... Aí, só que ela falou que estranhou e tal, porque não mandava áudio, nada, nada, nada. Ela pedindo áudio. Aí, ele se revelou. Eu falo ele porque falou que era homem, né? E falou assim que ele era... Cucode. Cucode. É, não sei. Porque ele gosta de ser corno, né? Isso. E que ele gostava dessas coisas e tal. Aí, ele ficava falando umas putareias com a menina. Tá vendo, gente? Ai, meu Deus. Fake meu é capaz de pegar mais mulher do que eu. Eu não pego. Porque eles conversam e eu não.